Obrigada, merci Uh Olá, uau Isso daqui é a canção do trem 5, 7, 5 5, 7, 6 5, 7, 5 5, 7, 6 Eu peguei o trem Tra-la-li, tra-la-la Ele tava aqui Tra-la-la Foi tudo um cenário Ao meu lado Pois ele tava lá Tra-la-la Pra onde você vai? Ajão, ajão Pois eu lá também Tá bem, tá bem Pra onde você vai? Ajão, ajão Pois eu lá também Tá bem, tá bem No peito No peito tá tudo chuchu Foi o destino queimando Um galo apareceu Inferno vai tomar no cu No peito tá tudo chuchu Foi o destino queimando Um galo apareceu Inferno vai tomar no cu 5, 7, 5 5, 7, 6 5, 7, 5 5, 7, 6 Eu peguei o trem Tra-la-li, tra-la-la Ele tava aqui Tra-la-la Foi tudo um cenário Ao meu lado Pois ele tava lá Tra-la-la Eu se circula Paris, Paris, Marseille E no teu olhar No peito tá tudo chuchu No peito tá tudo chuchu Foi o destino queimando Um galo apareceu Inferno vai tomar no cu Inferno vai tomar no cu Inferno vai tomar no cu Tchau, tchau. Opa!